Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo! Você já conhece a Tribo? Nesse vídeo eu vou te mostrar quem somos e o porquê você precisa fazer parte da nossa comunidade. Pra começo de conversa, a Tribo é um aplicativo que quanto mais você usa, mais você ganha. Pô, peraí! Eu ainda tenho mais 5 motivos do porquê baixar a Tribo. 1. Com a Tribo você tem acesso a milhares de redes de Wi-Fi de estabelecimentos. Sem pedir a senha pra ninguém. 2. Receba promoções dos nossos parceiros. 3. Encontre e agende compromissos com profissionais autônomos que estão na nossa comunidade. 24 horas por dia, 7 dias por semana. 4. Você acumula pontos cada vez que usa o nosso aplicativo. 5. E ainda pode trocar pontos por prêmios exclusivos do nosso programa de benefícios Tribomania. Bacana, né? Quer fazer parte da nossa Tribo? Passa lá na lojinha de aplicativos do seu celular e baixe. É grátis. Ah, não esquece de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal e seguir o Instagram da Tribo. Pra ficar ligado em todas as novidades. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.